gravado com flash do htc esses vídeos são novos esse ano quero chegar esse ano quero chegar a 100 mil exibições e 100 inscritos eu tô com 60 inscritos no máximo mas eu esse canal é muito bom canal tinha músicos populares chegou e animou bastante o youtube o meu pai fuma quando todo mundo pode saber aqui e ainda olha o que fizeram fumar faz mal para a saúde e ainda deram 2 em gostei